Olha lá, no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá, no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva o meu padinho, viva o meu padinho, se surma o mão. Viva o meu padinho, viva também Frei Damião. Viva o meu padinho, viva o meu padinho, se surma o mão. Viva o meu padinho, viva também Frei Damião. Eu todos os anos, setembro e novembro, vou ao Juazeiro. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um Romeiro. Vou ver meu padinho, de bucho cheio, barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá, no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva o meu padinho, viva o meu padinho, viva o meu padinho, se surma o mão. Viva o meu padinho, viva também Frei Damião. Viva o meu padinho, viva também Frei Damião. Eu todos os anos, setembro e novembro, vou ao Juazeiro. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um Romeiro. Vou ver meu padinho, de bucho cheio, barriga vazia. Olha lá, no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá, no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá, no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto.